Olá pessoal, estamos de volta com o primeiro vídeo aqui do ano de 2022, olha o que que nós estamos trazendo, usando pequenos retalhos e garrafa aqui ó, que produto de limpeza né, e nós vamos aqui já cortar em torno de 7 centímetros de altura, ok? Vamos retirar essa parte aqui, aí deu 6 centímetros, tá bom? Eu vou encapar toda essa embalagem aqui com tecido aqui, tá? Olha esse tataque... Vocês vão cortar a largura da garrafinha aí né, da embalagem, sobrando um pouco aí para poder virar, tá? Vai depender... Eunice, eu posso fazer com outra embalagem? Sim, claro que pode, a gente está reaproveitando aqui o que tem, tá? Então vamos colar aqui com a cola de silicone, vamos ajeitar aqui porque ela parte aqui em cima mais fina, tá? Vamos ajeitar um pouquinho aqui, puxar... Pronto, acertamos aqui... E agora nós vamos passar cola nessa borda aqui do tecido e vamos virar, tá? Pronto... Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilha, nos ajuda, vamos ajeitando aqui, tá? Eu vou passar cola aqui no fundo, mas eu vou picotar primeiro, para nós podemos colar certinho, tá? Pode deixar menos tecido, que é melhor ainda para colar, tá? Bom, agora eu vou cortar um feltro aqui, usando o próprio fundo aqui da... do potinho, né? E vamos aqui recortar. Vamos passar aqui a cola e vamos dar acabamento aqui no fundo, tá bom? Vamos aqui agora reservar e vamos parar fazer aqui, ó, cortou um círculo de 13 cm, viu? Vamos fazer o famoso fuchico aqui agora, usando a linha de pipa, uma agulha e vamos fazer o alinhavo por toda a volta. Amei fazer esses cacto, viu, pessoal? É muito bom de fazer, dá para dar de presente, lembrancinha e você vai usar muito pouco, tá? Muito pouco tecido, pode usar embalagens, prástica, né? Bom, agora eu fiz aqui o meu fuchico, liavei todo e nós vamos aqui introduzir a fibra de silicone, tá? Eu estou fazendo aqui com tecido assim, não é de malha não, viu? Mas eu creio que a malha vai ficar mais chique ainda, tá? Eu vou colocar o máximo que eu puder aqui dentro, que eu quero aqui um bem cheio, tá? Mas tomando cuidado para não arrebentar, tá? Então, vamos fazer o arremate aqui agora. E vamos aqui já cortar. Bom, a primeira base aqui já está pronta do nosso cacto. Vamos fazer a segunda, tá com nove centímetros, tá bom? Então, a primeira tem treze. A base, né? O diâmetro da primeira que fizemos. Essa daqui agora tem nove centímetros de diâmetro. E vamos fazer o mesmo processo. Vamos ali avá-lo. E agora vamos... preencher aqui com a fibra de silicone. Sempre enchendo bem. Às vezes ela é lisa, né? É difícil de... Mas fica bom. Vamos arrematar também. E pronto. Voltamos aqui, né? E a linha V, a outra também, a outra tem sete centímetros, viu, pessoal? Ó, essa última aqui tem sete centímetros. Deu uma cortada no vídeo aqui, mas não faz mal. Então, essa última aqui são três, né? Tem sete centímetros. Essa que eu estou fechando aqui, tá bom? Então, vamos aqui acabar. E a linha V aqui, tá? Então, a primeira base aqui do círculo é treze. A segunda é nove. E a terceira é sete, ok? Eu vou cortar aqui, é, vou riscar aqui com a boca aqui do nosso vasinho. Eu vou tirar um círculo. E olha aqui, ó. Um centímetro e meio por seis, tá? E nós vamos picotar. Eu peguei aqui, o que que é isso aqui? Feltro, viu, pessoal? Se não tiver feltro, pode fazer com EVA, tá? Mas eu estou fazendo aqui com o feltro. Picotei tudo. Um centímetro e meio por seis, tá? E eu vou pegar a cola de silicone e vou colar. Eu vou usar de três a quatro florzinhas dessa, tá bom? Olha aí. Mas eu vou mudar a cor, tá? Eu vou mudar a cor pra branco. Então, agora eu vou pegar papéis, vou preencher todo esse vasinho aqui, que vai ser uma base aqui pro nosso vaso de cacto. E agora eu vou passar a cola aqui, ó, de silicone e vou tampar, tá? Pra deixar bem bonitinho. Olha aí. Tampei. Essa cola de silicone cola muito bem. Vamos dar acabamento aqui com a cianinha, tá? Você pode usar fita, pode usar o que você tiver, tá? Então, vamos aqui começar pela aquela parte da emenda e vamos colando aqui com a cola. E dando acabamento na borda aqui, tá? Eu vou fazer isso na parte de cima e também na parte de baixo, tá? Eu ia fazer em rosa, mas eu mudei. Eu tô colocando a cianinha branca porque eu vou colocar as flores brancas também, tá? Olha aí, tamo terminando e ficou assim a nossa base, tá? Nosso vaso, né? Já vamos passar para colar aqui os nossos cactos, tá? Vamos centralizar bem, passar cola. Vamos pegar a segunda base aqui do nosso cacto. Vamos colocar de lado, tá? Olha aí, de lado. E a terceira, nós vamos colocar também de ladinho, mas para frente, tá? Fica tortinho, né? E é assim que é a ideia, tá? Agora, nós vamos pegar nossas florzinhas e já vamos colar. Eu resolvi colocar aqui quatro flores, tá? Mas acho que três tá ótimo, tá? Eu só coloquei quatro para ver como ficaria, né? Olha aí, vamos colando. Viu que é simples, é fácil, dá para fazer, lembrancinha. E é muito rápido, tá? E gasta muito pouco. Pessoal, essa é a nossa ideia desse ano que inicia. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, tá? Operando Deus, quem impedirá? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.